O que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô roubando as lojas. Mentira. Falei que tinha ido no médico, olha que eu falei que ia no médico, a pessoa joiou no meu pé, joiou no meu zói. Quer dizer, igual o seu Madruga, né? Se sente mal. Daí eu falei que é ouvido, né? Senão a gente não esclarecer. A pessoa pensa que já tá um moribundo andando pra rua, mas não achei alguma coisa pra comer ainda. Eu tô sentindo um cheiro de fritura. Olha lá, acabei de falar dos bonitos aqui. Um monte, gente do céu. Mas não vou comprar não, que agora eu já sei o sabor, né? Mas tá cheio de doce aqui, tem um salgadinho ali também. Eu acho que vou pegar os salgadinhos. Ai, que torta, coisa mais linda. Olha isso. Ela é bolo, não sei. Esse daqui, esse aqui é o quê? Esse aqui é croquete de carne moída. Ah, vem um pra mim, vai. Comer aqui ou vai levar? Eu vou comer aqui. Você tem banoffee aqui? Banoffee, tem lá ainda. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia procurar um doce que eu nunca tinha comido? Achei aqui. Mas antes, ó, peguei um croquete de carne moída. E o doce que eu nunca tinha comido na minha vida é esse daqui, ó. Chama banoffee. Nunca comi, só vi falar na televisão, vi falar na internet. Falei, eu vou experimentar, né, saber que sabor que tem. Vou comer o croquete aqui e já experimento o doce pra nós saber que sabor que tem. Vamos ver o primeiro croquete, vamos ver. Hum! Veio que saboroso. Peguei também um refrigerante, aquela Coca-Cola de café, que é pra dar uma ribada, que eu tô podre. Tô com a canseira, uma canseira. Só Deus pra ter piedade. Se é a riba, eu não sei, mas... Tô tentando a sorte. Vou experimentar o doce agora, ó. Eu não sei do que exatamente que é feito, mas eu sei que tem banana pro meio. As coisas que tem banana é bom, né? A gente que na vida tem meio que parte com macaco, a gente gosta de pegar aqui, ó. Vamos ver o sabor que tem esse aqui. Hum! Ai, que doce louco de gostoso. Vou pegar mais aqui. Hum! Não sei do que é que é feito. Eu sei que tem doce de leite, tem banana, tem chantilly e tem mais algumas coisinhas pro meio. Mas é louco de gostoso. Eu só achei muito grande, mas não tô reclamando. Mas não dou conta de comer tudo. Gente, que doce gostoso. Hoje eu matei mais uma coceira da minha vida. Experimentei o tar do manoff. Deixa eu passar por aqui mesmo, nem que a turma atropelhe eu. Mas que delícia. Diferente do macarrons, né? Porque o macarrão, na verdade, é gostoso, mas é suspiro. O manoff não. Trouxe até a sacolinha aqui, ó. Não consegui comer tudo. Falei, poxa, me dê uma sacolinha. Eu não vou deixar aqui, não. Tô levando embora. Tô marcando o estrago. Chegando lá em casa, eu vou comer o resto. Agora eu vou atrás do lençol preto. Diz que tem uma pernambucana, alguma coisa. Que perde, diz que tem tudo. Vou atrás do lençol preto. Vamos ver se eu acho. E eu tenho que fazer tudo isso rápido, porque tá vencendo o meu tempo lá. O homem vai me imurtar. Não é fácil, não é fácil. Ah, e ali onde que eu comi também, o banoffee, tem um bolinho de costela. Se não soubesse, eu tinha experimentado também. Mas fica pra uma próxima, né? Falei pra moça, na próxima vez eu experimento sim, moça. Pode deixar. Batendo zóia aqui em alguma loja que deve estar escrito cama, mesa e banho. Eu já entro. Vou vender essa loja aqui e ver se tem. Tô editando um vídeo agora nesse momento. Gente do céu, que vergonha. Olha o tamanho do tatu dentro do meu nariz. Dentro não, se fosse dentro, ainda fora. Um baita no tatuzão, querida. Gritando, dando tchau aqui na porta do nariz. Ai, que vergonha. Eu tô no tatuzento na loja agora que eu vou entrar. Ver se veio alguma vendedora ajudar eu. Tudo bem, moça? Eu queria lençol. Você tem lençol? Ah, obrigado. Vou lá. Diz que é lá pra cima o lençol. Vamos lá. Ai, que delícia. Eu vou andar de escada rolante. Agora eu vou achar. Diz que aqui pra cima tem. Eu com esses óculos dentro da loja. Vamos pensar que é o Chico Xavier que tá aqui, né? Você tirou o óculos. Dá tontura na gente andar de escada rolante, né? Ataca a labirintite. Eu andando tudo na loja com a minha sacolinha. Eu tenho a sacolinha do meu doce. Eu vou comer depois. Onde que eu acho o vendedor agora? Vou ter que achar. Ai, achei ali, ó. Os lugares que tem lençol. Só falta achar uma moça que me ajude agora. Vai estar cheio de lençol aqui dentro do céu. Olha lá. Um montão. Será que eu vou achar? O que vocês acham? Será que vai ser hoje? Olha aqui, ó. Uma coxa pra casal. Eu quero o lençol de dormir por cima e ou de dormir por baixo. Vou ter que achar uma moça pra me ajudar. A hora que a gente entra pra roubar na loja, aparece moça tudo quanto é canto pra vir olhar a gente. Quando a gente quer comprar, não aparece pra ajudar. Não é assim que funciona quando vocês roubam a loja? As minhas amigas meliantes... Meu Deus, mas não tem uma moça pra me ajudar. Socorro! Eu vou gritar aqui. Todo mundo riu. Ai, que vergonha. Olha a cor que eu fiquei. Todo mundo riu, mas ninguém ajudou, né? Quer dizer, se tivesse tendo um infarto, eu ia morrer nessa loja. Mas não tem uma moça pra me ajudar aqui? Diz que era só subir que vinha uma moça ajudar. Gente, eu vou fingir desmaio. Quer ver que eu já enfio uma roupa no meio do braço e vou embora? Vocês vão ver só. Eu sou capaz, senhora. Ai, cada short bonito que tem aqui... Qual é levando short também? Nossa, gente, eu vou até vir pra cá pra falar pra vocês, porque senão eu arrumo uma briga ali. Tem uma mulher com duas moças ajudando ela. Tá fartando moça pra mim, porque tem gente usando moça demais. Eu vou voltar lá. Ah! Vou fazer com carne de delinquente. Quer ver se essa moça não vai ajudar eu agora? Quer ver só? Moça, me ajude, por favor. Eu queria lençol. É. Se ela demorar, eu puxo ela pelo braço ainda, querido. Na época que eu era mascate, eu não deixava meus clientes passarem por isso. Ah, então. É que eu precisava que... Eu quero lençol preto. Se tem lençol preto aqui? Preto inteirinho. É o de elástico, o de cima e duas moças. Não, mas esse é estampado? O de cima é estampado. O de baixo é uma cor inteira. Ah, não. Mas esse não é preto sem cinza. Preto preto, da cor da noite, você não tem. Ah, mas eu vou deixar então, moça. Ah, não. Eu queria o lençol, a fronha. É isso que eu tô procurando. Tá difícil achar, viu? Mas obrigado. Tchau. Gente, será que eu não tenho cara de quem vai dar lucro? Ai, por onde que sai agora, meu Deus? Ai, agora pronto. Eu não sei sair. Ali, achei o buraco que desce. Ah, tô descendo a escada aqui. Será que é? Ai, é. Tem outra loja aqui na frente. A concorrente deve ter, né? Deixa eu ir lá. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Eu rodando a cidade que você tá tudo pendurado dando tchau pra turma. Conforme que eu não vi isso. Aí, já me indicaram aqui, ó. Falei pra eles que eu não tinha achado o lençol que eu queria. E já indicaram a concorrente pra mim. Fica pertinho de onde que tá o carro. Deixa eu ir na sombra. Que um sol desse, eu tô que nem vaca berneta. Caçando sombra pro berne não coçar. Diz que tem uma loja aqui que é pergoso ter. Pode um absurdo desse chegar pra perguntar pra moça. Moça, você tem lençol preto? Ela falou, preto inteiro? Falei, preto inteiro. Me mostra um lençol tudo estampado. A hora que eu vou ver o lençol mesmo é cinza. Quer dizer, a moça tá vendendo as cores coloridas, mas não sabe ver cor. Imagina se eu trabalhasse numa loja de tinta. Ia ser mandada embora na primeira semana. Ai, eu perdi meu carro. Não sei que lugar que tá. E eu achei que era nessa rua. Não é. Não vou achar. Nossa, tá tocando uma música ali na loja dos anos 80, da época dos seis. Eu tenho certeza. Se os seis estivessem passando aqui, vocês desciam até o chão. Ai, deixa eu ver. Diz que é por aqui que tem. Milagre, eu não fui na farmácia hoje, né? Geralmente eu vou nesse lugar, eu já caço uma farmácia. Ai, achei ali. Diz que tem duas, uma na frente da outra. Ali é perigoso eu achar o lençol. Passando na frente de uma loja aqui que chama Cantinho das Fraldas. Imagina o cheiro que não é, né? Senhor Glorioso, vou entrar em outra loja com o tatu de perna cruzado na porta do meu nariz. É isso que a turma não me dava valor? Boa tarde, tudo bem? Ai, calor, né, gente do céu? As costas estão até pingando. Eu preciso de lençol, você me ajuda? Eu quero lençol preto de casal. Preto inteirinho, você tem? Não, tem que ser preto. A outra moça tentou enfiar um cinza em mim, mas não deu certo. Tem que ser preto mesmo. Tô falando, gente do céu. Quase achei. Aqui tem da cama maior caminha. Só que eu não ia comprar porque um jogo tá 300 reais. Eu falei, não, moça, eu não consigo pagar isso. Vou procurar mais uma vez. Se não entrar mais na loja, se não tiver, daí não adianta. Até desistir. 300 reais num jogo de lençol? Não que não vale. Pode até valer, mas eu tenho dó de gastar dinheiro com essas coisas, entendeu? Ah, isso aqui não tá com cara de T, não. Chegar lá e falar assim, moça, pelo amor de Deus, é um lençol preto. É pra dar de presente pra minha amiga Batman. Ela não quer outra cor. Eu não sei onde que tem. Diz que aqui tem outra loja perto. Não tô achando, não. Tem mais uma loja de tecido aqui. Vai que tenha. Nossa, vai que loja chique. Tá com a cara dessas coisas caras. Ou perguntar. Perguntar num canca pedaço, né? Só dóiadinha, assim, de leve, como quem não quer nada. Ai, vocês observam que uma hora dessa do vídeo que eu tô vendo aqui, o Tatu já tava até seco, esturricado na porta do nariz. Eu achava que a Turma tava sendo simpática, a Turma tava dando risada no meio do nariz. Ai, que vergonha, eu falo. Tem hora que a gente veio da terra pra perecer. Ai, que carão, meu Deus do céu. Tudo bem? Você tem lençol aqui? Tenho. Que tamanho de cama? Cama de casal, mas eu queria o lençol preto. Preto inteirinho. Inteirinho. Aham, liso. Esse, deixa eu dar olhada. Mas é o jogo? Não, é só o lençol. Ai, eu tava procurando o jogo. Daí tem assim, que vem o lençol e as duas fronhas. Jogo inteiro preto não. Nossa. Ah, um sofrimento pra achar. Isso não acha, moça do céu? Até achei o elástico aqui, gente, mas eu quero o jogo inteiro. Tô achando que eu vou ter que mandar fazer. E o lençol de cima de se cobrir? Daí, não tenho no preto. Ah, meu Deus. O meu tecido daí também. A gente fica quieto, que as coisas tem hora, né? Mas obrigado. Imagina. Tchau. Não tem, gente do céu. Eu tava até ficando feliz, eu bati o zóio a cem real. Falei, vou levar esse jogo, né? Não é jogo. Onde que tá meu carro, Senhor Jesus? Agora eu vou achar o carro e vou embora. No caminho, se eu achar a loja, mas não vou achar mais nenhuma loja. Eu encontrei gente do dente preto, mas lençol preto eu não achei. Ai, achei o carro ali. Propriedade divina. Sobara que não passou o tempo ainda, não multaram eu. Nossa, que dificuldade. Ai, tem uma loja de decorações aqui. Será que não tem o tar de lençol preto? Oi, tudo bem? Oi, você. Eu também. Tô caçando lençol preto nessa cidade, não acho. Não encontrei. Eu sigo você. Ai, obrigado por me seguir. Muito obrigado, viu? Eu sei. Muito obrigado, ficou louco de feliz. Deixa o joinha lá pra mim. Pode deixar. Tchau. Olha, aqui vem de lençol, bem na frente do carro. Ó, achei o carro aqui, ó. Ah, dá uma especulada aqui com quem não quer nada, deixa eu guardar assim. Doce meu, nem que cozinhe a banana aqui dentro. A última tentativa, gente, senão eu vou embora. Ai, o homem não mortou eu ainda. Você já tem lençol aqui? Sim, com a sua mãe. Queria lençol preto, você tem? Não. Ai, 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 ai eu que eu vou, ai eu que eu vou problema. Ah, que pena. Mas obrigado, então. Fui até em porta de cemitério, não achei. Bom, gente, não vou achar, né? Nosso carro deve estar numa situação que dá pra crescer pão. E tá. Ai, meu Deus. Tá triste de quente. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. E eu não achei o lençol preto. Quem sabe numa outra cidade eu encontre, né? Eu vou continuar caçando. Mas o importante é que eu vim hoje aqui no médico e já tá curado. E essa é a melhor notícia que tem, né, fubá? No momento da edição desse vídeo, eu vou ter que pegar pra vocês. Já faz quatro dias que eu fui lá no médico. Tô pingando o remédio que ele pediu. Esse daqui, ó. O remédio pra micose. Eu achei um absurdo pingar remédio a micose. Mas o médico mandou quem sou eu pra achar algum absurdo, né? Eu não sou estudado. Tô pingando. Só que eu senti que esse ouvido aqui tá vazando de novo. Eu devia ter esperado mais pra ir no retorno. O pior é que ele falou dez dias e eu fui depois quinze dias. Devia ter esperado mais. Tá vazando. Mas vou terminar de passar esse remédio. Porque vai que a vez tá vazando por causa da micose, né? Com micose na ouvido demais. Ai, vai fazer o quê? Então eu vou continuar pingando esse remédio aqui. Vamos ver se vai sarar. Se não sarar, eu não sei o que que eu faço. Eu já fui em médico aqui no jantô. Fui no especialista no jantô. Eu só farto aí na benzeteira, né? Mas eu vou deixando o seis por dentro do que que tá acontecendo. Por enquanto, eu tô com o ouvido direito vazando. Mas não tá doendo. Pelo menos não tá doendo. Só tá vazando. É praticamente uma bica, querida. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, bomba. Assim como quem não quer nada. Fuce, fuce e refuce. Dê uma fuçada boa mesmo. Traga mais gente pro canal. Tô louco de feliz. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo. Vocês são o amor de pessoa por me assistir. Mas não é porque não é o amor que vocês não vão trazer mais gente, né? Traga mais gente, sim. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubado do céu. Por mais que você não ache o lençol quando você caçar no meio da rua. Sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.